Eu gostei de você e gostei de ficar com Deus Meu risco é o mesmo motivo, meu melhor é que eu E eu gostei de ficar com Deus 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 Meu risco é o mesmo motivo, meu melhor é que eu gostei de ficar com Deus E 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 eu gostei de ficar com Deus